João Ressotti, você que trabalha diretamente aqui no hospital, com o que está sendo recebido aqui, melhora a prestação do serviço? A gente não vê só melhora, mas com certeza a qualidade que está indo cada vez mais. Isso é uma ferramenta importante para o nosso município, no qual nós vamos economizar em torno de mais de 40 mil reais por ano, em termos de filmes que a gente imprime cada vez mais. Até agradecer em nome do DMP, Silvia Sirena, que estava por trás, que sempre foi uma grande mentora, uma grande conquista para o nosso município, no fato de você fazer um raio-x imediato, em questão de 30, 40 segundos, aparecer a imagem na tela e liberar o sistema entre o Hospital Municipal, PAM, PSF, enfim, todos os setores da saúde que têm acesso até a internet a esse programa. Essa é a questão que a gente vê hoje, não só de qualidade, como uma ferramenta principal para o médico, inclusive o médico vai ter acesso imediato, ele consegue ampliar a imagem, como ele consegue clarear, escurecer, sendo que o filme de raio-x é o que a gente manda. Sabemos que nossos filmes que a gente manda é de ótima qualidade, o raio-x nosso aqui é de ótima qualidade, e com essa ferramenta que foi implantada no sistema, com certeza cada vez mais nós temos só que trabalhar e ver o sistema funcionando cada vez mais.